Música Na verdade é uma nova atração no Domingão, especialmente para essa câmera que a gente está virado Você vai ver o seguinte, nessa nova atração nós teremos os famosos aprendendo as artes do circo O circo que é a manifestação de cultura e arte mais antiga, mais tradicional na história da humanidade Estará sendo homenageado aqui a partir deste domingo com profissionais geriais Vocês vão se surpreender com a qualidade que com tanto circo no Brasil, tem circo em Brasília, circo no aeroporto Tanto circo de péssima qualidade, nós vamos mostrar aqui como o brasileiro é criativo E como a gente tem artistas, astros e estrelas do circo brasileiro e que fazem sucesso no mundo inteiro E hoje em especial com a atração, o foco dos professores e os seus alunos famosos a partir de agora Especialmente para o Geraldo Blota, galera de Ribeirão Bonito, homenageando o Blota Juno com nome de Viaduto A Carol, o Ricardo, o Rafael, a Fabiana Saad, a Noemi, a Lúcia, o Luiz Antônio Cabral de Juiz de Fora A partir deste momento, o Domingão apresenta São sete modalidades nas disputas Aqui nós teremos cinco números especiais Trazendo o elenco e todos os professores a partir de agora Para você conferir O grande circo do Faustão Orgulhosamente apresenta O Checha e o seu professor Bel Omuti Rodrigo Lombardi Luciana Belchior Está tudo fora de ordem aqui Jânio Bertone Ah, meu Jesusinho Luiz Aposse Todo o elenco e seus professores Angelita Feijó Eles puseram tudo fora da ordem Começamos que deu o jeito do circo mesmo Não, estou falando a ordem aqui, meu Só uma pra mim Olha aí, tá vendo? Começamos em ritmo de circo Mas o circo que vocês fazem vai ser o melhor do mundo, com certeza É que não deram a ordem para a gente apresentar para o diretor colocar mais uma reunião, meu Jaime Às 7h10, então, Alexandre Slaviero Com o seu professor Você apresenta agora, depois do horário O Jaime e os caras cuidam Alexandre, quem é a tua professora? Fala Fausto, boa tarde, gente Maravilha Bom, essa aqui é a Débora Machado, minha instrutora de circo Débora Rodrigues, perdão Ah, Débora Rodrigues, é que tem tanto professor lá Tem muito, verdade E a Débora é uma acróbata Que é atriz formada em artes cênicas Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é isso? E você aprende, quais as modalidades que você está ensinando para ele? Pô, desde malabares, acrobacia de solo, técnicas de tecido Maravilha, um pouco de tudo Isso, um pouco de tudo Maravilha Jani Obertoni, super modelo, foi apresentadora na Itália E vem aqui atriz Super Jani, afinal, seu professor apresenta para a galera Esse é o Vander Rabelo Põe som na caixa, galera Esse é o Vander, Vander Ele é mágico, malabarista E faz acrobacia comigo, coitado Leva um monte de porrada minha O que você mais está aprendendo no início, Jani? Que mais você sentiu dificuldade? Que mais você está sentindo que você vai superar essa dificuldade? Acho que fazer estrelinha, cambalhota, né? Isso É, na verdade tem um pouco de dificuldade nas acrobacias Mas está indo muito bem Maravilha Daqui a pouco a gente vai falar Enquanto acertamos aqui os microfones Acertamos as ordens Nós vamos acertar o nosso circo Às 7h12 Vamos fazer a primeiro número Pela ordem que puseram aqui Que eu espero que seja a ordem tua É essa mesma Corda indiana O que é uma corda indiana? Quem vai fazer a corda indiana? É o Belmute Que é o professor do bochecho É isso? A Belmute A Bel, que é bailarina Trabalhou nos grupos acrobáticos Fratelli e Palapatões Brincadeira, meu Circo délico E na Companhia da Holanda Faz parte de um grupo de artistas Proprietários do Circo Zan Bel, qual é a dificuldade maior Do grande bochecha Que foi um cara que nasceu no circo? Ah, o bochecha está levando jeito para tudo Ele vai arrasar Então vamos lá Primeiro número Belmute Com apoio do Raoni Vamos lá Primeiro número de hoje É música, o Sorrel Pode soltar É o Circo do Faustão Do oferecimento do Bradesco O que é o Corrêa? Vamos lá Vamos lá Hoje o Brasil está conhecendo os professores do Circo do Faustão Astros e estrelas do mundo do circo Essa é Belmuti Com apoio do Raoni Essa é a corda indiana A Bel é uma das professoras do Buchecha Ele vai fazer essa em número com a bochecha Seu pescoço Olha aí, a arte de Belmuti, galera Pelo nível dos professores, vocês podem sentir aonde essas feras vão chegar Primeira atração Primeiro, professora, se apresentar a Belmuti Ô Bel, um negócio que a galera vai começar a se preparar também É ver que no circo o trabalho de equipe é fundamental Por exemplo, o Raoni faz esse trabalho de apoio, de segurança Ele já fez no Bolshoi e no circo Las Vegas aqui no Brasil Quer dizer, esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho mesmo de equipe Não importa você ser fera se você não tiver esse apoio É essencial Na verdade é o número de duplas, sem ele eu não faço É, maravilha, parabéns Raoni Primeira apresentação pra galera Super Luísa Super Luísa posse vem agora aqui A Luísa Vem com o seu professor Ô professora, deixa eu ver aqui Onde é que tá o nome da Luísa aqui Aristeu Fizeram uma bagunça aqui, ó Desse lado ou desse lado? Aqui, ó Tem uma ficha só Onde tá a Luísa aqui? Não, é a Luciana Então agora você pode entrar Porque já tá bagunçado Mesmo você entra aqui e fica à vontade Agora então, Luísa É o seguinte, é você agora mesmo É o seguinte A Luísa vem com o Ares Parreiros Luísa, o que você superou nesse começo? Mais de um mês que vocês estão ensaiando Tudo, Faustão Não sabia nem, não sabia nada Tinha trauma de tudo Trauma de cambalhota Ele fala que falava meu nome Eu já caia no chão E agora eu tô conseguindo fazer algumas coisas E a maior superação é a superação pessoal mesmo Do medo que eu tinha Você mesmo não acreditou Não tava acreditando que você pudesse fazer O que você vai fazer a partir do domingo? Eu falei pro Elby Pensa dois dias se você quer me convidar mesmo O Elby é o nosso produtor aqui Eu sou muito ruim, sou muito ruim Ele falou, não, é essa a ideia mesmo Vai, que você vai se superar E é muito bom voltar de lá todo dia Sabendo que eu consegui mais alguma coisa Você passa o dia fazendo esse tipo de coisa? O dia, todos os dias Quando eu tenho show eles ficam super chateados O que o Ares tá te ensinando? Tudo Malabares, acrobacia, tecido, trapézio É, que mais Ares? Você falou trapézio Você tem que ter altura? Tenho, eu não sabia Descobrir no trapézio Lá em cima eu descobri Qual é a altura que fica o trapézio, Ares? O trapézio a gente tá trabalhando com seis metros A seis metros só Me falaram dez Agora eu vou ficar com menos É, não, dez é um dia que você vai fazer o quê? Mas é, tá sendo muito gostoso Pra vocês terem uma ideia O Ares trabalhou em Portugal No Circo do Futuro No Circo Mundial Foi do Ambra Orfei Que a família Orfei é a família mais importante Da história do circo mundial Impressionante essa família E do Ringler Bros Esse circo, gente Tem mais de cem anos Na verdade é Ringler Bros And Ballet And Circles And Ballon And Corporation Juntaram todas as famílias dos Estados Unidos Só pra falar o nome Do circo inteiro O apresentador chega duas horas antes Mas pra vocês terem uma ideia Eles ficam aqui A sede é em Sarasota Aqui na Flórida E é impressionante O nível desse circo Então você vê o nível Dessa fera O que ele vai fazer pra nós aqui? O que você vai fazer aqui, Ares? Bom, eu vou me apresentar junto Com a professora Luciana Nós vamos fazer o número de tecido Tá legal O número de tecido o que que é? A Luciana é estilista A Luciana que tá Ao lado do Rodrigo Lombardi Rodrigão Sai da novela E já cai aqui em Rodrigão Luciana Dá um pulinho aqui por favor Ela é formada pela Escola Nacional de Circo Foi do Intrépide da Turpe Vocês não foram perdidos não? Você já esteve no perdido na noite Você já conhece de outros lugares Não é não? Circo das Artes Olha aí mesmo Solista do Internacional Barcelona Circus Afinal Você acha que essa raça toda aqui Ó Luísa Pozzi Rodrigo Bochecha Carol Castro Alexandre Slavieiro Gianni Alberto Angelita Feijó Essa gaúcha Metida Ela é fera mesmo Onde ela se mete Ela quer fazer Essa raça Ela vai aprender tudo Em dois, três meses Dois meses Olha É um desafio muito grande Tanto pros professores Como pros alunos Mas a equipe é ótima Eles estão com muita vontade Estão lá ralando todo dia O que você tá vendo Que dá a Luísa Que a Luísa É uma esfera A Luísa Eu acho que é no Do Acrobático Com ele E o Rodrigão O Rodrigo também Ele adora fazer salto Ele parece uma criança Ou seja Você já levava a gente Pra circo Ou você tá descobrindo aqui Rodrigão Não, nunca fiz nada Eu sempre fui fascinado Por circo De ver na TV Nunca nem fui muito a circo Mas conhecendo essa galera Mas só famílias Que se aprontavam muito Que você fazia um circo em casa Graças a Deus Você tá fazendo agora Com profissionais É porque é aquela coisa A mãe falou Meu filho Estudo Estudo Estúdio Entendi Estúdio Vem parar aqui Tá vendo então Tá no estúdio Então vamos ver Atenção agora Em homenagem A Luísa Posse Ao Rodrigo Lombardi A toda a galera Dois professores Do Circo do Faustão Luciana Belchior Haris Parreiros Número do Tecido Atenção Brasil Essas duas feras Estarão dando Essas aulas Já estão preparando O elenco Do Circo do Faustão Agora é hora Do professor Atenção Brasil Atenção Brasil Atenção Brasil São os professores Do Circo do Faustão Domingo Guilherme Começa a disputa O Checha Rodrigo Lombardi Luísa Posse Angelita Feijó Carol Castro Gianni Almertoni As feras todas Tô louco Ih, meu, olha lá Tô louco, bicho Olha lá Ares Parreiros Ares Parreiros Ares Parreiros E Luciana Belchior O Petelinho Não vai fazer isso Na cortina da tua casa Não, hein Você vai cair no colo Do zelador Nessas apresentações O Brasil inteiro Vai conhecer o nível Do artista de circo Do Brasil Todos eles Experiência em Circo de Soleil Ringler Brots Dos Estados Unidos Circos da família Orfeio Circos da Espanha No mundo inteiro Tem brasileiro Luciana Belchior Ares Parreiros Outras feiras, galera Impressionante Vocês vão ver Pelo nível dos professores Felipe, fica comigo aqui Porque os outros esqueceram Pelo nível dos professores Vocês vão ver O que essas feras vão fazer Nem eles percebem Por exemplo A Carol Castro Já trabalhou em circo Trabalhou em carro Todo mundo acha Que você é de família Aqui ligada a circo Não, nunca Nunca Qual o tipo de problema Que você Acho que você superou Fazendo esses ensaios Já, esses treinos Ai, Fausto Minha grande dificuldade É mágica e malabares Assim Que eu acho que são Duas coisas que precisam De paciência E dedicação Eu como sou uma pessoa Meio agitada Meio elétrica Fico nervosa Eu não consigo Você tinha ideia De quanto difícil É trabalhar no circo Que ao vivo É a cara do freguês Sabe o que mais impressiona Esses meninos que ficam No sinal Fazendo bolinhas Quando você tenta fazer Você vê O que a fome não faz, né Porque é muito difícil Aquilo E tem meninos que fazem Com uma mão só Com cinco bolinhas Enfim É muito difícil É muito mais do que parece No teu caso, Alexandre Qual foi o tipo De dificuldade maior? Fausto Pra mim Alongamento Foi o maior Grau de dificuldade Que eu tive Porque eu nunca alonguei muito E isso foi difícil Tá sendo ainda Então na verdade Vocês tem treinamento E ensaio Todo dia mesmo? Todo dia Fausto De segunda a sábado A gente faz alongamento Antes do treino Depois do treino E o treino Mas todos vocês Malham muito Vocês estão todos Bem preparados Aí Gianni desfilou Somou que a gente já desfilou Na Europa Nos Estados Unidos Dá uns 40 mil quilômetros Angelita também Foi modelo Então não tem problema nenhum Tem dor muscular Nem tem massagista Tem? Na verdade tem Vocês não sentem Nem dor muscular Sente? Muito pelo contrário Fausto A gente no começo Acho que sentiu um pouco A pressão do treino Mas hoje acho que Todo mundo já está se acostumando Ao treino diário E está conseguindo O resultado melhor Angelita Vocês aprendem Todas as modalidades Ao mesmo tempo Vai variando Como é que é isso? Não A gente aprende Todas as modalidades No começo Nós estávamos treinando Todos juntos Até pra conhecer Essa habilidade Eu nunca fiz nada Na minha vida Malabares Nunca subi num trapézio Morro de medo De altura Olha aí Aí a Toquinho Nossa professora de trapézio Quando ela fala Ah, você tem que se jogar Dá um frio na barriga E o negócio não sai É tudo muito difícil Fausto Mas assim Eu estou apaixonada Pelo circo Apaixonada de verdade Eu quero estar aqui Eu estou Cada dia eu vou pra casa E na hora de dormir Eu fico pensando Amanhã eu vou conseguir Fazer aquilo Eu vou conseguir Cada dia é uma vitória Cada dia é uma vitória O que todo mundo está comentando É isso Esses caras são doidos Carol Castro Alexandre Slaviero Gianni Albertona Angelita Feijó Rodrigo Lombardi Luísa Posse E bochecha Por quê? É muito mais difícil Do que dança Dançar no gelo Também é muito difícil Mas fazer São sete modalidades A partir de domingo que vem Mágica Malabarismo Trapézio Que mais Equilibrismo Tem uma série de coisas Tecido Não é isso A gente tem muita força No braço Tem gente que não vai acreditar No que vocês estão falando Tem que ver Lucimara Lucimara Parise Esteve essa semana Cobrindo e mostrando Vendo e conferindo Todas as atividades Nos treinamentos Dos ensaios Lu Tem um circo montado Aqui no Projac Não é isso? Exatamente Então solta a imagem Para a Lu falar em cima da imagem Essa chicotada faz parte Do circo Você está aí na frente do circo Que foi montado É só coisa de TV Globo Na frente do circo Qual o tamanho desse círculo, Lucimara? Ele tem 35 metros de diâmetro Brincadeira? Aí tem a tabela de horário Quantos profissionais Estão envolvidos nessa coisa toda? Mais de 40 profissionais Entre médico Equipe de produção Engenharia Bombeiro Segurança Enfim Isso é moleza São dois picadeiros E três espaços Dá a beber barada? Nossa Todo mundo nervoso lá Mas todo mundo mandando bem E aí? Mas por enquanto Agora, por exemplo Eles não estão Eles não estão treinando Na frente do outro Um na frente do outro Não, não São os espaços São separados Dois picadeiros E três espaços É que cada um Está no espaço Justamente para um Não ver o outro ensaiar Vai subir no trapé Aqui no Quando foi inaugurado O nosso circo Aqui do lado A partir do domingo Que vem no circo Vai ser com rede Ou sem rede? Vai ser com rede A primeira vez O Alexandre falou que Com ele não quer rede não Ah sim Olha lá A hora do relax Depois de tudo Olha a bochecha Tem que ser a bochecha Olha lá Olha lá É o nosso shake bochecha Olha lá Nessa hora É mesmo Olha aí Ambulância para dar apoio Ah tem toda essa retaguarda Olha aí Todas Todo o apoio Toda a segurança E aí O que é o banheiro Você vai mostrar também não? É Aí é o camarim Das meninas Olha aí Está vendo Olha lá A Jane lá Super Jane Olha aí Né Comete trabalhando E a Jane aqui Chega e vai com a parada É uma sala de produção Onde fica todo o equipamento Do circo Que os famosos usam Malabarismo é difícil Ou Luísa? É muito difícil Faustão É muito É quase impossível É que no circo tudo É que no circo O grande trabalho É parecer que é fácil Que qualquer um Pode sair ali Pegar o tecido E sair voando Só que quando você vai Botar a mão na massa Você vê que é muito difícil E você tem que ensaiar todo dia Eu fico ensaiando em casa Todo mundo olha e fala Coitada Você quebrou o que na tua casa já? Eu vou conseguir Eu não quebrei nada Porque ainda está sem móvel É O Pedrão já está contente Então O Xixi e você O que você Mais está legal? Você acha que é a modalidade Que você vai arrebentar aqui? Massagem Eu acredito que malabares É uma coisa que assim Eu não levantava duas bolinhas Mas agora Eu estou conseguindo fazer melhor Então acho que eu estou me adaptando mais Você trabalhava com duas bolinhas Agora você pega mais duas Outro tipo de bolinha É que tem bolinha de borracha Tem de plástico É verdade Isso Agora é umas bolinhas de luz É um pouco pesado Então é um pouco mais difícil O Xixi é o cara mais divertido Lá no circo Falando risada O dia inteiro com ele Falando O Xixi você está me incomodando Eu até falei Pô vou ganhar É mole pra mim Estou chegando lá O bagulho é doido É muito difícil E não é fácil fazer circo Não é fácil Você achou que fosse Um negócio muito mais suave Do que você está encontrando Exatamente Inclusive o que mais Eu estou tendo dificuldade lá A modalidade é Essa roupa aí Nunca usei roupa colada Essa roupinha aí Está bem você Aí o bicho está pegando A galera toda já está me zoando Você deixou o bicho solto Não é isso? Pois é E agora você está pegando O bicho é difícil Você não está acostumado Não é isso? Você sempre criou O bicho solto Não criou? Sempre criou O bicho solto Usava calças bem largas E agora o bicho Muito preso Dá dor de cabeça Ou você Acho que vai superar Eu acho que eu vou superar Agora eu já acostumei A galera já está me zoando A calça queima um pouco de arroz Mas está tudo tranquilo Está tudo certo Não tem jeito O Brasil está conhecendo Os professores E os astros Que a partir do próximo domingo Agora são 19h30 E domingo que vem Estarão aqui Com o grande circo do Faustão Oferecimento do Bradesco E agora galera Acrobacia de solo A Carol Castro Diz que o Douglas D Que é um carioca professor Da escola nacional de circo Oito anos O Ringler Bros Fez shows também Com a Entrépita Turpe A Entrépita Turpe É brincadeira A Carol que está com Dona Flor e seus dois maridos O maior sucesso O louco está fazendo teatro E circo ao mesmo tempo Com o Marcelo Alfaria Pedro Vasconcelos Sabia que ele ia dar No que deu Diretor de novelas E diretor dos astros Esse cara é fera Outubro Teatro Faap Isso mesmo Ele sempre fala isso Que você fala isso dele O Pedrão é A gente quer dizer O Pedrão Maquel O Mário Luz Falou Não, não Aqui é isso Não podemos liberar Ele é fera Olha o Marcelo Então dá o maior apoio Agora 14 anos de circo Ele foi do Ringler Bros Também O professor da escola Nacional de circo Então vocês tem que Perceber Que sempre é um trabalho De equipe Então O Douglas Que cruzi Ô Douglas Além de você Aguentar a Aline Que não é mole Que é casada com a Aline Que é uma das nossas bailarinas Você conheceu a Aline aqui Ou nos Estados Unidos Vamos falar nos Estados Unidos E lá ela dançou direitinho E tudo? Fez tudo certinho Ela falou pra mim Não, que ela ia sair daqui um pouco Porque ela ia tomar O lugar de todo mundo Que ela ia fazer acrobacia Ia pular no globo da morte De moto Não fez nada disso É, ela ficou meio que Encantada Mentira, ela foi atrás de você Tava jogando pedra em avião Não arrumava a namorada Ela falou Vou lá pra ver se eu arrumo alguém Então atenção Mulheres do Brasil Se a situação tiver preta Vocês vão no Ringler Bros Que fica ali na Flórida E que pode arrumar o marido Não é isso? Cadê a Aline? Você arrumou o marido lá Ou não arrumou? Você arrumou ele Na hora que ele tava pulando Tava no solo Tava no ar Tava no ar Me apaixonei E aí Ele caiu nos seus colos Seus colos Meus braços Vai levar todo mundo Quantas brasileiras dançam? Você tem uma outra menina Que trabalhava aqui A Miriam Quem mais? Isso, a Miriam São oito brasileiras Que foi junto comigo O próprio brasileiro aqui Não tem ideia De quanto artista brasileiro Que tem pelo mundo aí Não é isso? Eles vieram ao Brasil Fizeram uma audição no Brasil Eles queriam brasileiras Balerinas brasileiras Formadas E eu fui uma das oito Que foi pra lá Quantos espetáculos Eles montam ao mesmo tempo? Porque o outro dia Eu tava vendo Em Orlando Tinha em Miami Tinha não sei mais onde São três unidades O Red Unit O Blue Unit E o Gold Unit Eu fui da Red Onde eu conheci o Douglas Olha aí Tá vendo? Às vezes o Red Pode virar Blue Tá vendo? É a vida aí, garoto Então atenção Às sete e trinta e dois Mais uma atração O Douglas G Que é um dos professores Ao lado do Marcelington Mostrando o seu nome Número Acrobacia de solo Manda ver, garoto Vamos lá Olha o nível das feras, meu A dança dos famosos Olha o entrosamento Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ei garotos, vocês estão vendo aí, pelo nível das feras, o que a gente vai apresentar para todo o Brasil.